O Brasil tem um representante de peso no prêmio The Community Shakers, do The Games Shakers. A INTZ, uma das principais organizações de esportes do planeta, está entre as seis equipes que concorrem à premiação, que reconhece o time que melhor trabalhou para fortalecer o engajamento, ampliar a comunidade e levar os esportes digitais para cada vez mais pessoas. Na disputa estão organizações dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da China. Tri-campeã brasileira em League of Legends, a INTZ também tem títulos de Counter-Strike Go, Rainbow Six Siege, Smite, Crossfire e Hearthstone. No final de 2018, a equipe conquistou o bicampeonato da Liga ABCDE, com a final ocorrendo na sede da Bad Boy Leroy em São Paulo. A votação para o The Community Shakers é aberta ao público e feita pela internet no site do The Games Shakers. A premiação será feita no dia 12 de fevereiro, na França, em parceria com a Jovem Pan.